O lance é que é rápido, o Daíra acabou de sair ali e deu um pulo, tipo o Wilson Bolt aqui ó, no nosso cenário, pra trazer as informações do que? Do esporte. E aí os jogos de ontem? Foram bons, viu? Foram bons principalmente por meu corrente. Já o Murcica tá tristão, chegou, não cumprimentou ninguém, veio direto pro estúdio. Isso também não é muita novidade, né? Ele tá meio carrancudo sempre ali. Exatamente. Se for por culpa do time dele então, vai ficar assim por muito, muito tempo. Vamos lá com informação esportiva, porque antes de falar da Copa do Brasil, eu quero falar sobre o Cascavel Futsal, que agora muda a chavinha e volta a focar então na série ouro do Campeonato Paranaense. A última partida da Serpente Tricolor aí no Campeonato Paranaense, no estadual, foi lá no dia 26 de julho, há quase um mês. Foi uma derrota diante do Ampere por 3x2. O duelo de hoje será na fronteira do estado, fora de casa, contra a equipe do Foz Cataratas. Jogão importante pro Cascavel recuperar a ponta da tabela da série ouro. Não dá nem tempo de treinar direito. É Liga Nacional, é Paranaense e em breve até um sonhado a Libertadores da América. Um jogo atrás do outro. Vida de time grande não é fácil não. Então depende muito de nós, o que nós vamos fazer. Porque no fundo, no fundo, eu acredito que o esporte nós jogamos contra nós mesmos. Tu tem que trabalhar, tu tem que pensar na equipe adversária, nos treinos, tudo. Mas na hora do jogo é você contra você. É muito a tua parte mental, o que você consegue controlar, a tua equipe. Então, se nós estivermos fortes nós, a gente consegue ter isso. Se não, a equipe adversária vai conseguir aproveitar muito bem. Antes de encarar o Asoeva pelos playoffs da Liga Nacional de Futsal, o Cascavel vira a chavinha e volta a focar na série ouro do Campeonato Paranaense. Com dois jogos a menos, a Serpente perdeu a liderança do Campeonato para o Chopinzinho. Agora é encarar o Foz Cataratas lá na fronteira do estado para retomar a ponta da tabela. Então, é um jogo que a gente precisa vencer para almejar a liderança, né? A gente está com dois jogos a menos atrás do Chopinzinho, mas precisamos vencer. É um jogo difícil, fora de casa, mas a gente vai se preparar bem para fazer uma bela partida. É, Jorginho, não dá para vacilar. O duelo é fora de casa, ainda pela 17ª rodada da série ouro para o Cascavel. São quatro pontos de diferença para o líder da competição. Por isso, a vitória é fundamental para o Chopinzinho não abrir vantagem na ponta da tabela. Mas se engana quem pensa que será moleza bater o Foz Cataratas. O time não se classificou para os playoffs da Liga Nacional. E agora, só resta a série ouro do Campeonato Paranaense para a equipe da fronteira. Quando uma equipe perde uma competição, ela quer demonstrar que ela tem capacidade para a sociedade, para o torcedor, para os patrocinadores. E sempre é desafiante por isso, né? Porque nós enfrentamos equipes que sempre também estão buscando resultado, como o Cascavel. Mas nós, que nem foi citado, nós queremos buscar a primeira colocação. E para isso, nós temos que vencer grandes duelos. Clima de jogão na fronteira do Estado. Teremos Cascavel e Foz Cataratas, uma das duas maiores potências aqui do nosso Estado se enfrentando. Como a gente falou agora na reportagem, o Foz só tem apenas a série ouro para disputar. Não tem mais a Liga Nacional, por isso vai querer entrar com sangue no olho para vencer a equipe do Cascavel. Mas é claro que a gente sabe da potência do nosso time e vai conseguir um bom resultado na fronteira do Estado. Vamos torcer para isso. Aproveitar que estamos falando sobre o futsal, para falar sobre o Stein Cascavel, que está disputando a Copa do Mundo de Futsal e ontem fez a maior goleada da história do time. Incríveis 15 gols. Isso aí. 15 a 1 foi o resultado final pela última rodada da fase de grupos. O Stein venceu o New York-Equador dos Estados Unidos por 15 a 1, sendo assim a maior goleada, então, do clube paranaense. O maior atropelo até aqui havia sido no dia 20 de julho deste ano, pela série ouro do Campeonato Paranaense. O Stein ganhou do Maringá por 14 a 0. Com essa goleada, o Stein terminou, então, a fase de grupos da Copa do Mundo em primeiro da sua chave. E encara, nesta quinta-feira, o Pinocchio, da Argentina, pelas quartas de finais da Copa do Mundo de Futsal. Parabéns às meninas do Stein Cascavel. A gente está conferindo. Não vai dar tempo de mostrar os 15 gols, mas realmente foi uma atuação de gala. As meninas não deixaram de atacar todo o tempo e conseguiram uma goleada realmente incrível. 15 a 1. Parabéns. Hoje tem mais jogão.